Música Eu chamei aqui o Miguel Arrelo para ele fazer uma coisa que aparentemente é difícil, que é para nos contar como é que ele nasceu. Música Já sabes o que eu quero! Porquinas? Em espanhol? É mais fácil para mim dizer? Pode ser? Pode! Ah, história! Mas fala alto, fala! Mas dizeste o final ao final? Já dizeste o final? Pois já disse, comparando a tua que nasceste! Música Nos anos 50 Nos anos 50 Na minha cidade, em Valparaíso Dava-se um filme Quase o único cinema que havia lá Então a rapariga foi com a sua família para ver o filme E em seguida Encontraram-se com outra família Onde havia um rapaz Olharam um para o outro E ficaram apaixonados Um momento O rapaz O rapaz Seguiu a rapariga e a sua família Veio onde é que viviam E um mês depois Apareceu lá Para pedir a mão Da rapariga E casaram-se E tiveram um filho E tiveram um filho Fui eu A pergunta é Qual era o filme? Chamava-se Os Amantes e o Teio Onde a Maria cantava Um barco negro Então quando cumpriram 20 anos de casados O meu pai mandou fazer Uma lloraria Um barco preto De prata e pedra negra E deu a minha mãe Que a minha mãe devava sempre Mas antes de morrer Minha mãe A beijinha Deu-me a barco negra e vis-me Leve para a senhora Malmo Algum dia Nada bem E entreguei para ela A palma ao olho Aplausos